A Defesa Civil de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, emitiu neste domingo um alerta para o risco de rompimento de uma barragem de água entre as localidades de Alta Baunilha e Baunilha. O órgão orientou que a população que mora abaixo da vazante da barragem, ou próximo das margens do rio Baunilha, deixe a região e se abrigue em locais seguros. Caso a barragem entre em colapso, a enxurrada pode atingir as casas dos ribeirinhos. O alerta foi publicado nas redes sociais. No comunicado, a Defesa Civil informou que, devido ao acumulado de chuvas nos últimos dias, a barragem apresentou instabilidade e encontra-se em estado crítico, com risco iminente de rompimento. A Casa Barragem História, a população ribeirinha da vila de Juquita, do distrito de Baunilha e de toda a margem do rio Baunilha, pode ser afetada. Por isso, a orientação para que os moradores saiam da casa com documentos pessoais e outros itens importantes.